A reunião do Gabinete de Crise desta quarta-feira, coordenada pelo vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, contou com a participação do prefeito de Porto Alegre e presidente do consórcio de municípios da região metropolitana, Sebastião Melo, além do vice-prefeito Ricardo Gomes e do secretário municipal de saúde, Mauro Esparta. A equipe da prefeitura apresentou uma proposta para a liberação gradual de eventos na região Covid de Porto Alegre. O Gabinete de Crise ainda aguarda o envio de documento assinado por todos os municípios da R10, Alvorada, Cachoeirinha, Glorinha, Gravataí, Porto Alegre e Viamão, para dar prosseguimento à análise da proposta, que será feita pelas equipes técnicas da Secretaria da Saúde, do GT Saúde e do GT Protocolos. De acordo com o prefeito Melo, o documento deve ser enviado ainda nesta quarta-feira. Para a Jovem Pan, Isa Severo.